Tem mais Fortaleza, tem mais Moisés, dominando, fazendo o giro pra cima do marcador Passe bem aberto, agora pro cruzamento Tá na área, o Silvio Romero quer mais Sobra com o Pikachu, aí ele é perigoso também Passe mais atrás, vai tocando bolas agora Se reorganiza a equipe do Fortaleza E o Bahia é todo, é todo no lockdown Não quer saber de pegar pressão Vai chutando a bola pra frente de qualquer maneira Vem o Fortaleza na intermediária de longe É aquele que a torcida faz, o Didmo de Castro É isso aí, e o time do Bahia tem aí no banco O jogador Raí Mas não é o garoto aqui do Piauí, do Fluminense O garoto Fluminense voltou pro nosso futebol O Fluminense vai tentar uma outra negociação E ele inclusive tá relacionado para o Fla-Flu de amanhã Às nove horas da manhã E amanhã tem Fla-Flu na TV Cidade Verde Nove da manhã, direto do estádio Lindolfo Monteiro Estádio Lindolfo Monteiro Em Teresina, campeonato Piauí Você sabe, é com a gente também aqui Com a boa imagem do Piauí